O que é que tem mais? Fique ligado aqui na perna. Atenção a você que tá vindo. Eu quero uma, a perna de um novo, esperando você que já está vindo. Vai acabar com a perna. Que charm! Tem cozinha esperando você já já, é só não sair daqui. Olha, por exemplo, a Delano, tá? Uma cozinha Delano começa aqui. Parte superior, 205. Certo, Duchli? E a parte inferior? 265. Daqui a pouquinho, não sai daí.